A dezena te informará a quantidade de número 1. 1, você sempre coloca o 0 e o número da unidade, 8. 3 vezes 9, 27. Então, 2 é a dezena, 2 vezes o número 1. 1, 1, 0 é a unidade, 7. 9 vezes 4, 36. 3 vezes o 1, 1, 1, 1, 0 e a unidade, que é o 6. 45, 4 vezes o número 1, o 0 e a unidade, que é o 5. 54, 5 vezes o número 1, o 0 e a unidade, que é o 4. Pode conferir aí. Um abraço a todos do Mr. Bean da Matemática. Amém. 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 Amém.